Vai rolar a bola em mais uma partida exclusiva aqui no Paramount Plus, apita o árbitro, saída com o time do Cuiabá, tem bola rolando, vamos juntos! Entrada na grande área, fez o breque, Gonzales de novo pro Torres, recebe a entrada da grande área, olha o cruzamento perigoso, toque de cabeça pra fora! Um vacilo da defesa do Cuiabá, apareceu como elemento surpreso, Cabreira! A posição dele era legal na movimentação, tem uma vacilada ali atrás do Alan Imperiúr, ficou olhando pro Bandeira, que não marcou absolutamente nada, mas chegara perigosa no início do jogo do time do Lanús, o Júlio Gomes! O goleiro dominou, acabou fazendo o passe atrás, de novo o Max, boa devolução, a chegada do time do Cuiabá, o cruzamento lá dentro, o Cleisson tentou bater pro gol, ele bateu, mas fraquinho, a bola acabou passando! Primeira chegada do time do Cuiabá, ficou se lamentando, o Cleisson bela, jogada aqui na direita, vem o cruzamento, e o Cleisson sozinho na marca penal, teve a chance, por muito pouco, o Cuiabá não abre o placar, pegou mal na bola o Cleisson, Júlio Gomes! Isso vem pra bola, autorizada, cobrança, fechada, vem o desvio, a bola ficou viva, o goleiro pegou, largou, passa e vai embora, tá marcado o outro escanteio! Saiu reclamando o Aguerre, a bola ficou viva por ali, veja o lance, no cruzamento do Max, a bola fechadinha, o goleiro saiu mal! E quase o Eliel tentou no primeiro lance, se completou e o Alisson... Lucas Mineiro pra Denilson, recupera o time do Lanús, Bodio vai arriscar pro gol, ele bate, espalma, Walter! Rebote fica pro Torres, pressão agora do time do Lanús, o Alisson empurrou pela meia e não ouviu nada, que ainda segurou a bola, o jogador do Lanús, o Arthur agora sim, em cima do lance, marcou. O Bodio, do jeito que ele domina, não quer nem saber, independentemente da distância, ó, olhou e soltou a bola, de novo uma bola perigosa, hein, Júlio? O que eu gosto do time do Lanús, gostei do que vi no primeiro jogo, no jogo do turno, lá em Cuiabá. Primeiro saqueiro o Alisson, levanta a bola pro time brasileiro, saída errada, recupera, olha a chegada do Torres, de frente pro gol, a bomba, a bola passou com o perigo! Finalização do Gonzalez, garoto de apenas 20 anos, quer dizer, o Lanús tá mordendo, tá briscando e tá resolvendo ali, tá difícil pro Cuiabá sair, principalmente ali pelo meio, Júlio? Exato. Ele vem pra cobrança, pé direito na bola, levantou pra boca do gol, desvio de cabeça, a bola tocou na trave, Walter pegou! Foi o Torres, quem subiu sozinho, a bola triscou a trave, né? Foi mais ombro, cabeça barra ombro. A bola bate na trave, essa imagem é espetacular, olha aí, foi de ombro. E o Walter torcendo e a bola volta caprichosamente nas mãos do goleiro brasileiro, hein, Júlio? É, se ele pega em cheio, possivelmente seria gol. Seria até o primeiro volante. Camisa 8. Falta brigosta pro time do Cuiabá, Cleisson vem pra bola, cruzou, pintou o gol, o toque de cabeça pra fora do Alisson! Subiu sozinho inteiro no lance, o zagueiro brasileiro, no ótimo cruzamento do Cleisson, posição era legal do Alisson. Ele se livrou da marcação do Cáceres, quase, quase, uma grande chance pro Cuiabá, Júlio Gomes! Ah, o segundo tempo começa como começou o jogo, como começou o primeiro tempo, com uma grande chance do Cuiabá desperdiçada, chance claríssima do Alisson. Chegador do Lanús com Torres, corta lá dentro o Lucas Mineiro, Eliel vai brigar, toca a mão na bola, o Pérez, a bola volta, bom lançamento pro Pita, em posição legal, recolheu, dominou, pintou o gol do Cuiabá ali, bate! Gol do Cuiabá! É do artilheiro Isidro Pita, o Viking tem a 9, estampada na camisa! Pita! Recuperou a bola o Cuiabá, um passe espetacular pro Pita! E aí, tem a marca do artilheiro, o cheiro do gol, ele carrega a bola na entrada da grande área, bate forte, colocado sem chances pro Aguerri, aberto o placar na Argentina! Isidro Pita, quarto gol dele na Sul-Americana, a posição era legal, legal a posição! O Pita coloca lá dentro, o Cuiabá está na frente, festa no torcedor do Dourado, 6 minutos de bola rolando, segundo tempo, tá registrado no Paramount Plus, 1 para o Cuiabá, 0 para o Lanús! O Lanús tenta vir pra cima, Cáceres, levanta a parária pro Torres, dominou de costas por gol, ajeitou, boa bola, um chute pra fora! Reclama que foi atingido, o jogador do Lanús estava na disputa ali com o Alisson, na finalização do Gonzalez, ele teve a chance, o Maxibriano Gonzalez, vamos rever o lance? Tô na confusão ali, Júlio Gomes na área, mas o Torres trabalhou bem no pivô, na parede! Chegou o Ramon, chegou também o Alisson, o Cleisson vem de novo para a bola! A chance é para o Tibri Cuiabá, na bola parada, pé direito no primeiro palpita, desvio de cabeça, a bola passa por todo mundo! Se lamenta, Alain Pereú! Ex-campeão da Libertadores em 2017, campeão da Sul-Americana em 2013, o recursamento lá dentro, a defesa tirou, Marcelino Moreno tá na área, bateu cruzado, tira de qualquer maneira, Raíla e vibra! Aí o lateral brasileiro tirou, não sei se a bola entraria, mas de qualquer forma, bola espirrada, sobra ali pro Marcelino Moreno, ele gira, bate cruzado, Cinco minutos, vamos a cinquenta, pro torcedor do Dourado comemorar na vitória, no cruzamento, o doque de cabeça do Loaiza, pra fora! Teve a chance, o colombiano quase, quase empata o jogo, o tigre do Lanús! Cruzamento, desvio de cabeça, a posição era legal do Loaiza, quase, quase ele empata o jogo em Júlio Gomes! Era legal a posição, na jogada que deu trabalho pro Cuiabá o jogo inteiro, a jogada aérea, escanteio, o Petit vai ter que corrigir isso aí, pra sequência da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro... Vai terminar o jogo, a pita, o árbitro Jary Vargas termina o jogo na Argentina! O Cuiabá vence o Lanús pelo placar de 1 a 0, gol de pita!